Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa, o melhor, no Nordeste, aqui pela TV Tribuna, Rede Bang. Que bom estar na sua companhia. Ei, bonito lugar, né? Gostoso de ver daqui de cima. Esse nosso Pernambuco é mesmo arretado. Agora eu estou dizendo o nosso com direito, de papel passado. Esta semana tive a felicidade de ser agraciado com o título de cidadão pernambucano. Vai ter matéria, mas não é no programa de hoje. A diretora do programa, Dona Ana Giselle, disse que preparou já o material, está finalizando e não me deixa ver antes da hora de ir pro ar. Pode um negócio desse? Vamos aguardar, viu? Vamos aguardar o que vem por aí com esta matéria especial que a diretora Ana Giselle está preparando pra ver. Bom, por enquanto, temos outras coisas muito gostosas pra fazermos juntos aqui na televisão. Você vai acompanhar comigo pela internet também, do jeito que for. No seu melhor jeitinho, tá? Com o smartphone na mão. Bacana, estamos juntos. Ei, no programa de hoje, muitos assuntos interessantes, gastronomia, passeio, música de primeira. E daí, sociedade, o nosso lado social, os compromissos que a gente não pode deixar de ter porque fazem o que a gente se sinta melhor. Fazer o bem, faz bem. Conto com você. Confere aí os destaques no nosso programa O Melhor no Nordeste, que está começando agora. No agresto e pernambucano, chegamos a gravatar. E a visita é no mercado cultural, onde encontramos gente bonita e alegre. Que clima de festa! Curtimos boa música e degustamos uma iguaria. Você já comeu? Já provou? Tana, jura! E também fomos na fábrica de balões. Visitamos o polo moveleiro que estava em festa. A advogada Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco, lança livros sobre direito marítimo e portuário em nosso compromisso social. Vamos conferir o encontro da ONG JA Pernambuco. No festival Recife Burger Gourmet, 30 restaurantes participam, espalhando essas delícias na quinta edição. E vamos juntos, porque o programa O Melhor no Nordeste já está no ar. No movimento desta cidade pulsante que é gravatar no agresto de Pernambuco, chegamos no local onde tem muita arte, cultura e entretenimento. É o mercado cultural, desde 1919 como ponto de referência. Eu já estou ouvindo que o forró está comendo no centro. Então vem comigo, cuidado com a moto e vamos embora. Forrosar, a festa é boa aqui em Gravatar. Eita coisa boa! Te encontrei, Gravatar! Meu esposo, a gente frequenta muito, muitos sábados. A gente se conheceu aqui, então é um ponto de referência para a gente. Então a gente curte muito esse forró Pai de Serra, música das antigas. Então assim, é um lugar que a gente se diverte, cultural, maravilhoso em Gravatar. O São João é Gravatar, a gente gosta muito de vir para cá. Eu adoro, tudo onde eu estou aqui. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Eu venho não só no São João, mas em outras épocas. Bem-vinda boa, bem-vinda boa, lugar bacana, encontrar os amigos. Eu super recomendo o mercado de Gravatar. Eu venho não só no São João, mas em outras épocas. O nosso prato é a telha TTT, tripinha, torresco e tanajura. É uma iguaria. Tem em casa aproximadamente uns 40 litros de tanajura. Pode vir de qualquer local. O ano inteiro. A gente compra quando elas começam a cair, que é justamente nesse período de março até junho e faz o estoque. Venho para o mercado, box 32, máximos cachaçaria. O único lugar no estado de Pernambuco que é de comitana jura é no bar do máximo, em Gravatar. E dentro do mercado, um dos boxes mais tradicionais, o Hugo Máximo tem aqui o seu espaço, que tem o TTT como é esse. É tanajura, torresco e tripinha. E o segredo está aqui, olha. Olha a tanajura aqui. Na manteiga de garrafa. Na manteiga de garrafa. Vou afrontar ele agora, para o senhor dar uma olhada aqui. Acho que eu vou mostrar aqui. Vamos notar agora. Confere daí que você é só no melhor do Nordeste, viu? Tanajura, no mercado cultural em Gravatar. Olha aí. Aí, bonito. Agora, vai para o fogo. O segredo, manteiga de garrafa. Tá boa, viu? Não economiza na manteiga de garrafa também, não. Manteiga de garrafa. O segredo é aqui, olha. Olha, olha. Colocou ela no fogo? Baixo, fogo baixinho. Para fritar bem. Aí, daqui a cinco minutos, ela está pronta. É só degustar? Só degustar e saborear. Acompanhada com o quê? Farinha. O segredo também é a farinha, né? Sem a farinha, ela não dá o gosto, o sabor, né? E é para comer acompanhando o tomando o que? Com a caninha. O homem está superando. Música É muito gratificante a gente ser conhecido nacionalmente. É uma satisfação imensa, porque é um produto 100% internacional e a gente gera muito emprego e renda para a nossa cidade. A gente traz o dinheiro, o recurso de fora, para eles serem investidos na nossa cidade. E é um produto que poucas pessoas fazem. Agora, quando chega em dezembro, a gente contrata mais pessoas, investe mais equipamentos, mais material. Que era para estar pronto tudo isso aí para a gente ir de fevereiro a junho. A gente vende o ano todo. Toda semana, o carro vai três, quatro vezes para a transportadora via aérea que a gente manda para Brasília, São Paulo. Isso é muito gratificante. Teve um cenário em São Paulo que filmaram. Então, assim, saiu um orgulho. Tanto para mim, como para minha equipe. E agora vamos conferir o movimento do projeto Tardes no Polo, que promove festa na rua, sempre no último sábado de cada mês. Tardes no Polo, Tardes no Polo, Tardes no Polo, Tardes no Polo, Simão! O prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, que está nesse instante aqui com a gente, no meio do polo, uma festa bonita, que espaço maravilhoso, prefeito. Exatamente, estamos aqui no Polo Moveleiro, em Gravatá, nós iniciamos esse projeto, o Tardes no Polo. E mais uma edição acontece, é sempre no último sábado de cada mês. Cada edição do Tardes no Polo, nós apresentamos um tema e hoje estamos já em clima junino, em clima de São João, daí tantas pessoas, essa festa bonita, colorida, maravilhosa. E o senhor tem uma programação especial para esse São João, que promete muito, a gente percebe já uma movimentação, inclusive, o mercado hoteleiro aquecido. O mercado aquecido, temos uma rede de hotelaria muito boa, gastronomia excelente, bons e grandes eventos são importantes para a Gravatá, especialmente São João, porque vem a oportunidade de trabalho, a geração de renda, isso é importante para a nossa economia. E uma programação que foi muito bem acolhida e aceita pelos gravataenses, pessoas que aqui têm segunda residência e tantas outras que estarão circulando por aqui no período junino. Prefeito, a movimentação, tanto de investimento quanto o que existe de retorno dessa aplicação para o São João? Bom, o evento em Gravatá deve ser entendido como investimento e a Prefeitura, no caso, entrando aí com o mesmo valor do ano passado, entre 4 e 5 milhões. Ou seja, 40% do recurso restante vem da iniciativa privada para que tenhamos uma festa de peso, de qualidade e que possa trazer a satisfação para o Gravatá esse e as pessoas que nos visitam. Com o investimento, o retorno que a cidade recebe com isso. Olhando os números 2022, 2023, e acredito que agora teremos um aumento substancial em torno de 250 milhões. Gravatá esse ano com uma programação bastante robusta, aumentamos os finais de semana de festa no pátio principal de eventos e o São João com um total maior e seguimos até o dia 30 de junho. São diversos polos, a gente tem o polo infantil, que é a novidade desse ano, o polo da Sanfona, que é aquele polo mais regional, a gente vai contar com muita atração regional, Ira Caldeira, Cristina Amaral, Leite Falcão, muita atração local, a valorização do artista gravataense. Mercado cultural, a gente inicia próximo dia 1 de junho e vai até o dia 30, todos os finais de semana tem muito forró Pé de Serra no mercado cultural. E o pátio de eventos é o nosso grande carro-chefe, a gente inicia os festejos no pátio de eventos dia 14 de junho com o Geraldinho Lins, o Alas Arraes, dia 15, Rafaela Santos, Henrique Freitas, Filipão. Dia 21, a gente tem Bel Marques, Wesley Safadão. Dia 22, a gente tem Ratanzinho, a gente tem Jussier, tem Nanara Belo. Dia 23, Xande Avião, Felipe Amorim, Lipe Lucena, Milena Dantas. E uma novidade desse ano é o São Pedro, que até então nunca foi feito em gravata, a gente está trazendo mais um final de semana de festa. Então dia 28, a gente tem Jorge de Altinho, a gente tem Márcia Felipe. E dia 29, encerrando no São João, a gente tem Vicente Nery, Spock e Orquestra Favó Baldol. Sem esquecer que todos os dias no pátio principal a gente tem obrigatoriamente uma atração local, artista gravataense, em horário nobre, para mostrar o que gravata tem de melhor. Então é uma atração bem robusta, para todos os gostos, vai agradar todas as idades. E a gente aguarda todo mundo aqui no Arreado da Felicidade. Vem pra gravata! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem ser feliz no São João de Gravata. E com a missão de diversão da turmidade, com a raia da felicidade. Tá bem no clima, tá bom demais. Tá bom demais, que tem atração, que não acaba mais. A felicidade se solta no ar. Só falta você no São João de Gravata. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem ser feliz no São João de Gravata. Tem tradição e diversão da turmidade, com a raia da felicidade. E para os aficionados por um bom sanduíche, o Recife Burger Gourmet by Restaurante Wiki, chega à sua quinta edição, com a participação de 30 renomadas hamburguerias e restaurantes do Recife e região metropolitana. Eu queria convidar você, que tá aí, a prestigiar uma das grandes novas participantes do Burger Gourmet by Restaurante Wiki. Festival de hambúrgueres, com comem de R$ 39,90, R$ 49,90. A gente vai estar no meio de junho todinho, com várias casas, todas as regiões da cidade, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Oeste. Então, eu quero que você, além do milho do São João, lembre que junho é meio de hambúrguer. Vem pro Burger Gourmet. A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, Ingrid Zanella, lançou o livro Direito Marítimo e Portuário. O evento ocorreu na sede da OAB, localizada no bairro de Santo Antônio, no Recife. Extremamente feliz e honrada em estar lançando aqui o meu livro, Temas Controversos de Direito Marítimo e Portuário, na OAB de Pernambuco. Um evento que contou também com o lançamento de mais três importantes obras, ressaltando que o objetivo da nossa OAB é sempre incentivar a educação, a capacitação e o ensino jurídico. Todos nós sabemos o pioneirismo que Pernambuco tem dentre os cursos de Direito do nosso país, ratificando sempre o compromisso com a valorização do ensino no nosso estado. Estou extremamente feliz e honrada. Esse é o terceiro livro que eu tenho a felicidade de publicar. E publicá-lo aqui, dentro da minha casa, é motivo de muita satisfação e de muito orgulho. O livro foi publicado pela editora Juruá, consta aí com diversas temáticas práticas do Direito Marítimo, temas controversos e atuais. E eu estou muito feliz em estar lançando aqui, ao lado de pessoas e profissionais que tanto admiram. A gente está em Pernambuco, em Pernambuco. Olga Lucena é a gestora em Pernambuco, a executiva que cuida da Junior Activement. Essa ONG está em Pernambuco já há quanto tempo, Olga? Há 20 anos. A Junior Activement está presente no Brasil há 40 anos e no mundo em mais de 100 países. Então, aqui em Pernambuco, desde 2003, a gente leva o conteúdo, a metodologia de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mundo do mercado de trabalho para esse jovem. Hoje a Jota Pernambuco se mantém nas escolas, parceiras, nas comunidades, através justamente desse incentivo do apoio e desenvolvimento de empresas que são mantenedoras desse trabalho e que apoiam os projetos a acontecerem em diversos territórios. Hoje a Jota Pernambuco tem uma atuação em mais de 40 municípios de Pernambuco através das empresas que acreditam no diferencial em investir em educação. E essa noite, esse encontro, o que representa? Essa é uma noite de celebração, celebração de resultados nesses 20 anos de atuação. É um ano também onde a gente vem trazer as metas que a gente tem, pensando nesse olhar para os próximos anos. E também uma noite de muito networking, de convidar essas empresas a falar sobre educação, empresas que já acreditam no poder que a educação tem em transformar esse jovem, em potencializar habilidades que o jovem já tem. Então, essas empresas, a ideia hoje é realmente a gente fomentar o empreendedorismo e a necessidade desse investimento contínuo na criança, no adolescente. A ideia também é que aquela escola, a ONG, que queira levar o projeto para a sua comunidade, entre em contato com a gente. Hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria da Educação Pública do Estado. Então, a ideia é que a gente também dialogue com as instituições e veja formas que a gente consegue levar os projetos, além das escolas públicas também, através de ONGs que estão presentes nas comunidades, e que a gente pode estender esses projetos para alcançar jovens onde a gente ainda não chegou com o conteúdo da JA. As pessoas que queiram mais informações sobre a JA Pernambuco. Temos nosso site, que é o JA Pernambuco, e também no Instagram, arroba a JA Pernambuco. Então, a ideia é que as pessoas que queiram mais informações podem entrar em contato com a JA e enxergar possibilidades diversas de parceria. Paulo Salles é o presidente do Conselho da Rede Moura e que é uma apoiadora, o grupo A Rede é apoiadora da JA há muito tempo já, Paulo. É, o grupo Moura, que eu recordo, acho que eu não estou, vamos errar com isso, Dona Conceição Moura e Doutor Edson, acho que foram um dos fundadores da Junior Achievement aqui. Acho que em 2003, Dona Conceição Moura, que foi uma das fundadoras da empresa, ela incorporou esse projeto da Junior Achievement, ela se dedicou, mergulhou nisso. E desde esse momento que o grupo Moura vem não só patrocinando, ajudando, como os nossos funcionários, a nossa equipe, mobilizada como contribuinte, como participante desse projeto. E a gente tem mais de 200 pessoas envolvidas diretamente com a Junior Achievement aqui em Pernambuco. Moura é uma das grandes empresas no Brasil, com base em Belo Jardim. Quantos mil funcionários hoje são atendidos e quantas instituições, você tem ideia de quantas, são auxiliadas por essa rede? É, a gente, vamos falar de Grupo Moura, né? O Grupo Moura tem 6 mil funcionários aqui no geral, em Belo Jardim tem mais de 2 mil. E a Rede Moura faz parte do Grupo Moura. A gente tem duas unidades, a indústria de acumuladores Moura, de baterias, né? E a rede, que é uma rede de distribuição, está no Brasil, Argentina e no Uruguai. Mas o Grupo Moura é que é apoiador mesmo, como um todo, do projeto Junior Achievement, que é um projeto lindo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar em São Paulo com o Jorge Gerdau. E eu ficava sempre, estava até comentando hoje, impressionado como é que um homem daquela envergadura se dedicava tão fortemente à Junior Achievement e participava da reunião de começo ao fim, acompanhando pauta, sabendo de tudo o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele acreditava na educação, ele acreditava que movimentos como o Junior Achievement faz com que o Brasil possa se tornar um país bem maior. A gente tem que apoiar esse trabalho da Junior Achievement, porque isso está tirando o jovem, está dando oportunidade ao jovem, está fazendo o que a gente ia fazer com mais pessoas, tem que ter mais projetos com o Junior Achievement no Brasil para a gente fazer com que a gente seja o país que a gente sonha. Eu acho que esse encontro é essencial para nós investirmos nos jovens. A gente descobrir que você investindo no jovem, você tem menos cercas, menos carros blindados, menos problemas na rua, você tem uma vida mais natural, mais saudável e a convivência entre as pessoas, ela melhora. E nós estamos investindo hoje para que a próxima geração colhe os frutos. E isso seja feito em conjunto, a iniciativa privada, o olhar das próprias sociedades, os governos. Exato, eu acho que nada se resolve sozinho. Eu acho que o governo precisa da iniciativa privada, a iniciativa privada precisa do poder público. Então eu acho que as duas forças juntas, elas conseguem resultados muito melhores, muito mais participativos e mais próximos daquilo que a gente precisa da população. instituições como a JA, elas têm a expertise de saber como chegar no jovem, o que o jovem precisa, de escutar o jovem. E as empresas e o Estado, eles podem contribuir com a formação que eles têm, quer dizer, o conteúdo que eles têm para esses jovens. Paulo M.V. é uma das apoiadoras da JA Pernambuco. Sim, a gente está fazendo um trabalho buscando comprometer as pessoas no sentido de cuidar. Eu acho que o cuidar é a coisa mais importante que tem para a gente poder fazer uma sociedade melhor para todo mundo. E a formação de jovens é um trabalho que a JA está puxando. A gente não era apoiador, a gente tem como vai construir um caminho junto com eles. Eu acho que é muito importante para a sociedade como um todo. Importante também que outros empresários aproveitem oportunidades como essa para interferirem no que pode ser uma sociedade melhor, mais justa, mais educada para frente. A sociedade precisa formar as pessoas. Através da educação, meu pai dizia, eu nasci numa colônia muito humilde no Rio Grande do Sul, muito coitado do Rio Grande do Sul com essa enchente toda, né? Meu pai dizia que a única forma de a gente avançar na vida é estudando. E através do estudo a gente pode galgar qualquer lugar e qualquer espaço na vida num país como o nosso. Ah, isso é um orgulho estar aqui hoje nesse evento, porque além de tudo, Softex Pernambuco apoia não só no evento hoje, no jantar, né? Mas a gente tem estimulado todas as empresas que são associadas ao Softex. Você tem ideia, são mais de 400 empresas de tecnologia na informação associada ao Softex. A gente tem incentivado essas empresas a se aproximar de iniciativas como a Junior Ativement. E por quê? A gente está tratando de duas pautas que são super importantes para a sociedade. Formação empreendedora e educação financeira. A gente acredita que programa como esse da JAPE, ele é multiplicador e ele muda de verdade a realidade desses jovens. Só para a gente ter ideia, só no estado de Pernambuco, na parceria da JA com o governo do estado através da Secretaria da Educação, a gente tem formado mais de 10 mil jovens essas duas pautas que eu acabei de te comentar. É uma satisfação muito grande a gente estar participando e apoiando o programa da Junior Ativement, que a gente traz oportunidades para os nossos estudantes da rede estarem galgando novos caminhos e obtendo sucesso em suas vidas profissionais. É de suma importância essa parceria para que a gente possa garantir aos nossos estudantes essa oportunidade, como sendo investindo na educação e tratando os nossos estudantes como cidadãos que merecem muito respeito e oportunidades nas suas vidas. E esta edição do programa O Melhor no Nordeste, hoje fica por aqui. Nos encontramos no próximo sábado, na tela da TV Tribuna Band, às oito e meia da manhã. Espero por você. Um abraço e até lá. O próximo sábado, é um abraço e até lá. Onde está a vida do que é isso? 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 O que é isso?